Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice livro que muito me surpreendeu, já devo confessar a vocês que eu não dava nada por ele, não esperava muita coisa dele mas se tornou aí uma das melhores leituras até que eu fiz durante esse ano e hoje nós vamos conversar olhando para a história desse livro sobre família, casamento, conversão, santificação sobre a vida comum, fazer o trabalho de Deus no dia a dia, no cotidiano esse livro me encantou e eu quero conversar mais sobre ele com vocês mas antes de começar a falar sobre o livro, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos deixa um like, isso é muito importante, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de ler ou que estão aí entrando nesse universo, nesse mundo da leitura e você também encontra aqui embaixo o meu link da Amazon, comprando por lá você super me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube mas agora vamos à obra Caminhando para o Céu é uma ficção cristã do século XIX ele foi escrito pela Elizabeth Prentice que publicou aí na faixa de 25 livros então ela escreveu bastante e o principal tema abordado aí nas obras dela era o sofrimento era como o cristão enfrenta o sofrimento, como um Deus bom né a gente sempre fica com aquela história, como é que um Deus bom permite certas coisas muito trágicas, muito sofridas então ela abordou tudo isso no formato de ficção a gente conversa bastante aqui no canal sobre ficção tenho tentado trazer cada vez mais livros de ficção e também vídeos sobre esse tema porque a ficção tem o poder de comunicar coisas a nós que livros escritos, né, proposições não comunicam então a ficção é muito bem sucedida em comunicar ao nosso coração determinadas coisas que às vezes, coisas que só comunicariam ao nosso intelecto não são muito bem sucedidas então no livro nós encontramos a história da jovem Catherine e aqui no começo do livro ela tem 16 anos, mas a gente acompanha ela até a fase adulta até o final de sua vida, na verdade e ela começa aqui como uma adolescente que foi criada num lar cristão num lar muito amoroso, por uma mãe muito piedosa, um pai muito amável só que ela é uma adolescente extremamente irada ela é muito invejosa ela é muito egoísta acima de qualquer coisa ela é muito egoísta só pensa nela mesma, nos próprios gostos ela não pode se sacrificar um pouquinho pra fazer algo por alguém então nós encontramos essa jovem que foi muito bem criada como eu disse, vai à igreja todo domingo foi criada por pais muito crentes e muito amorosos mas luta contra esses pecados e vez após vez a gente consegue enxergar aqui nesse livro porque ele é todo narrado em forma de entradas de diário nós conseguimos ver ali de maneira muito crua os sentimentos da nossa protagonista e nós vemos várias tentativas de melhorar então ela pensa muito ai, eu tenho sido muito respondona eu quero melhorar isso, né? a gente vê ali ela tentando por ela mesma melhorar, ser uma pessoa melhor e não conseguindo e aqui é interessante a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro é que nós temos uma não cristã muito comum, né? ela não é uma crente de verdade ela tem muitas dúvidas sobre quem Deus é ela não consegue entender na verdade quem Deus é mas nós vemos uma não cristã muito comum por quê? porque ela é uma pessoa normal ela tem pecados muito internos tem pecados ali que de repente a mãe dela consegue perceber a melhor amiga consegue perceber mas aos olhos de todo mundo ela é uma pessoa muito boa uma menina muito bem criada do século XIX e é interessante porque quando a gente pensa numa jornada de conversão numa jornada de fé geralmente a gente pensa em alguém que vivia ali na bebedeira que vivia na de repente ali na fornicação na prostituição e se converte e tem uma vida completamente transformada uma virada de vida completamente da água pro vinho, né? uma coisa que todo mundo vê e fica meu Deus como aquela pessoa mudou mas aqui nós vemos alguém que tinha pecados muito internos mas é interessante que a autora deixa transparecer pra nós que esses pecados muito internos que a gente pode pensar ah, besteira ela explode de vez em quando com a mãe dela besteira ela tem ciúme da amiga dela ela tem inveja da amiga dela ah, isso aí é coisa pequena pecados mesmo é, sei lá cair na bebedeira se envolver aí com vários caras isso é que é pecado ira? ah, a gente vai contornando então é interessante porque a gente tende a pensar em pessoas boas que precisam da graça de Deus como aquelas pessoas com a vida mais dissoluta possível mas as boas meninas também precisam da graça de Deus e eu achei muito interessante como a autora coloca uma menina completamente normal a gente consegue se ver assim nela, né? uma menina completamente normal que não fazia não matava não roubava mas também não era uma cristã redimida e aí a autora vai colocando coisas bem sutis né? dizendo que a personagem principal tentava melhorar por ela mesma por exemplo aqui na página 37 eu escrevi aqui a citação ela diz o seguinte ela escreve no seu diário né? como hoje é o primeiro dia do ano tentei me obrigar a começar a amar mais a Deus mais uma vez esta manhã então ela tá sempre tentando né? fazendo resoluções de ano novo dizendo vou amar mais a Deus vou orar mais mas ela não conhece quem é esse Deus a todo momento ela tá tentando por ela mesma e aí a gente pode lembrar muito dessa questão da justiça própria né? como nós buscarmos amar a Deus ser melhores sem Deus isso nunca vai dar certo porque a nossa justiça própria não vale nada a gente só encontra a nossa justiça e a gente só consegue trilhar o caminho da santificação em Deus né? quando Deus faz a obra em nós e aí em certo dia ela tá ali conversando com o seu pastor como eu disse ela era alguém que foi criada na igreja ela ia regularmente à igreja mas você vê fica muito claro no diário dela que ela não conhece a Deus e aí ela diz o seguinte pro seu pastor não consigo ser boa por dois minutos seguidos faço tudo que não quero fazer e nada do que tento e oro para fazer todo mundo me atormenta e me tenta então como eu disse ela tem uma tendência muito forte assim a ira né? o pecado da ira e aí ela ah eu tento eu tento não ser irada eu tento não ser ruim com as pessoas mas eu não consigo porque você vê que ela tá tentando por ela mesma e aí o pastor dela dá uma resposta muito sábia ele diz o seguinte né? pra essas tentativas incessantes de ser boa por ela mesma ele diz o seguinte tenha certeza disso ele afirmou solenemente eu como pastor apresento o evangelho a você hoje vá para casa e diga várias vezes a si mesma sou uma criança rebelde e tola mas ele me ama tenho-lhe desobedecido e o magoado milhares de vezes mas ele me ama perdi a confiança em alguns de meus queridos amigos e estou desolada mas ele me ama não o amo até estou zangada com ele mas ele me ama e aí é interessante porque ela ouve essa verdade do evangelho que é isso nós somos crianças rebeldes nós não conseguimos fazer nada de bom por nós mesmos mas Deus nos ama a gente encontra na palavra que Deus nós amamos porque ele nos amou primeiro Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores então não é um caminho de que ah eu vou ser boa e aí Deus vai me amar é o contrário Deus me ama e por isso eu posso trilhar o caminho da santificação e ela ouve isso e é interessante porque aí acontece a conversão e eu vou dizer aqui pra vocês em uma frase como é a conversão dela ela escreve o seguinte jamais em minha vida senti-me tão descansada tão sossegada tão triste e ainda assim tão satisfeita gente isso aqui não é o processo de como o evangelho nos transforma a gente é bem isso né ela diz nunca na minha vida me senti tão descansada tão triste porque ela confrontou o seu pecado e ainda assim tão satisfeita porque ela tinha encontrado a graça de Deus e essa essa frase é a conversão dela então a gente não vê uma grande reviravolta mas é isso que eu amei nesse livro nós vemos a partir desse momento de conversão pequenos passos de obediência pequenos passos no caminho da santidade da santificação às vezes a gente quer fazer grandes coisas para Deus grandes coisas mas a vida da maioria de nós não vai ser de largar tudo para ser missionário em outro continente a vida da maioria de nós talvez você realmente tenha tido um passado de uma vida assim bem escandalosa e de fato a mudança vai ser muito visível mas muitos de nós vão viver não vão fazer grandes coisas erradas o erro vai estar aqui no coração é lá que vai estar a ira o ódio a inveja mas isso é pecado também uma vida bem escandalosa é pecaminosa mas o pecado é que só Deus e você conseguem enxergar também constituem uma vida de pecado e aí a mudança de vida vai ser de pequenos atos de obediência então a menina que não ajudava a mãe que gritava que era respondona vai passar a um passo por vez não responder mais mal a mãe vai passar a um passo por vez começar a arrumar cuidar do seu próprio quarto a fazer as coisas com mais diligência e isso é fazer a obra de Deus isso é fazer o trabalho de Deus isso é Deus completando a boa obra em nós não necessariamente em grandes coisas em grandes passos e é interessante porque gente isso não é spoiler o próprio subtítulo é aqui a jornada de uma mulher na piedade então a gente vai ver nessas entradas de diário esses pequenos passos de obediência então você vai aprender é realmente uma vida vivida ali errando acertando uma vida vivida para a glória de Deus então nada do que eu vou dar aqui é spoiler gente é uma trajetória de conversão e santificação e aí quando a nossa personagem se converte ela anseia por fazer grandes coisas para Deus ela eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso para minha mãe para os meus amigos mas o que eu posso fazer para Deus e ela pensa muito em missão aqui nesse tempo estava muito em alta essa questão a gente até encontra alguns personagens que se mudam para ser missionários que tem esse desejo de fazer missão e ela pensa que ela deve fazer alguma coisa grandiosa ela ora se esse Deus me alcançou com uma graça enorme eu preciso fazer algo enorme isso parece uma coisa muito bonita mas no fundo era aquele desejo antigo da justiça própria de poder acrescentar alguma coisa à sua salvação e aí ela conversando com a esposa do pastor dela uma vez a esposa do pastor dela diz uma coisa maravilhosa ela diz assim suponha então que no presente contente-se em fazer de maneira fiel tranquila e persistente todas as pequenas tarefas caseiras que se repetem todo dia cada uma como Deus talvez assim aos poucos você ganhe forças para uma vida mais heróica então ela quer ter uma vida de atos heróicos mas aí a esposa do pastor dela uma mulher muito sábia diz assim se contente em fazer de maneira fiel tranquila e persistente todas as pequenas tarefas diárias que você tem para fazer então uma vida de obediência é de grande valia diante de Deus uma vida de pequenos atos de obediência você se empenhar em obedecer a Deus em cada pequena tarefa que você tem a fazer no seu dia é uma vida de santidade é uma vida de fazer o trabalho de Deus né então eu tenho pensado muito nessa questão da vida comum de toda a nossa vida sendo vivida diante de Deus né e esse livro foi uma bênção para mim eu pensei que ele teria uma pegada muito adolescente porque a personagem começa aqui aos 16 anos né mas eu como uma jovem mulher casada recém casada fui muito abençoada por esse livro e o restante do livro tem toda essa pegada né a gente acompanha a Catherine casando então nós temos muitas lições preciosas sobre casamento muitas lições preciosas sobre sofrimento porque ela casa tem seus filhos e aí eu não vou dizer muito o que que vai acontecer mas pensa que era no século 19 né era um tempo de muitas doenças as pessoas adoeciam e ficavam muito mal muito facilmente porque a medicina não era tão desenvolvida a gente não tinha tantos remédios então as pessoas ficavam muito mal muito facilmente e tudo isso assola a casa da Catherine ela tem ali muitas dificuldades com a família do seu marido né ela passa por muitas dificuldades mas a gente vê alguém que está buscando ser fiel no pouco né em cada micro tarefa e aí eu quero finalizar com uma citação do marido da Catherine depois né assim que eles estão casados há bastante tempo com filhos ela olha pra trás e ela queria ter tido mais tempo pra ler a palavra pra meditar pra orar e aí o marido dela diz que ela passou a vida inteira fazendo o trabalho de Deus né ele diz aqui o seguinte devíamos transformar a nossa lida em atos de adoração em vez de acreditarmos que o ordinário trabalho diário era uma coisa e a religião outra no lugar de ir a reuniões de oração para entrar em um bom estado devemos viver em bom estado de manhã até a noite da noite até a manhã e oração e louvor seriam apenas mais uma forma de expressar amor a fé e a obediência que tivemos exercitando em meio a pressão dos labores então é bem isso a mensagem desse livro é essa de que a gente faz o trabalho de Deus em meio a pressão dos labores né e a nossa vida de oração a nossa vida de cantar louvores a Deus de comunhão na igreja é mais uma parte da nossa vida de obediência e santificação eu terminei a leitura amando o livro assim muito mesmo ele me surpreendeu bastante como eu disse eu esperava uma ficção bem aguada sinceramente bem aguada mas foi um livro assim uma leitura muito profunda eu recomendo fortemente a leitura especialmente para mulheres e aí você pode estar em qualquer fase da sua vida você vai se identificar com a jovem Catherine se você é noiva ou recém-casada eu te recomendo muito porque eu tô nessa fase né tenho oito meses de casada e esse livro falou demais comigo mas você sendo mulher aí de qualquer idade você vai aproveitar muito do livro e me disseram lá pelo Instagram que a Elizabeth Elliot recomendava muito esse livro para homens também para os homens entenderem a lida de suas esposas então a Elizabeth Elliot recomenda esse livro para maridos também né bem interessante é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha eu recomendo fortemente a leitura desse livro vou deixar o link dele aqui embaixo vou deixar meu link geral da Amazon também como eu já disse comprando por ele você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube não se esquece de se inscrever aqui no canal de deixar um like e de compartilhar esse vídeo até o próximo vídeo Deus abençoe você